Alô pra mim Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, noite e dia No meio da putaria com doutor e soro Todo arrumado, só as top do meu lado Playboy afamado Onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como filho de papazinho Aqui o swingado é diferente, parceiro Se é remela de gato, irmão, se bora Maranhão do Carrão Pizzaria, champenha, maluca Bando, velhão Newton Lucas, dentista moral de Boa Vista Vice-prefeito, catapolho, peixoto Fabrício Multimarcas Que é que é um dos prazeres Que é um dos prazeres